Faisalabad Faisalabad, conhecida também como a Cidade do Faisal, é a terceira mais populosa do Paquistão e está localizada em Punjab, uma província no leste do país, na fronteira com a Índia. Recebeu esse nome em 1979 em homenagem ao rei Faisal, da Arábia Saudita. Faisalabad é a maior cidade industrial e metropolitana do Paquistão, é vista até mesmo como centro da indústria têxtil do país. Em 2020, foi eleita a quarta cidade mais rica do Paquistão. Além disso, possui uma grande diversidade cultural, pois, sendo uma cidade industrial, pessoas de todo o país se mudam para trabalhar lá. Porém, mais da metade da população vive na área rural, o que é comum em todo o país. Segundo a organização Portas Abertas, o Paquistão ocupa o oitavo lugar na lista mundial de perseguição 2022. Segundo o Joshua Project, em Faisalabad, o Islã é professado por 96% dos habitantes e sua influência é visível em aspectos básicos da vida, como na alimentação, educação e costumes. Apesar de a língua oficial ser o urdo, nessa região 95% dos habitantes fala Punjabi. Mais da metade da população é alfabetizada, 69% no total. Porém, essa porcentagem não é igualitária, pois há menos meninas estudando principalmente nas escolas públicas. O oposto ocorre na educação particular. Aproximadamente 9% das crianças em idade escolar não são estudantes. Esse número aumenta drasticamente à medida em que elas crescem. Mais de 28% dos adolescentes entre 14 e 16 anos estão fora da escola. Essa alta taxa de evasão pode estar ligada ao mau estado das escolas públicas e ao incentivo para trabalhar na indústria têxtil local, para complementar a renda familiar. O fato é que 1 em cada 6 habitantes em idade escolar está fora das salas de aula em Faisalabad. Estima-se que 2,3% de cristãos vivem na província de Punjab. Eles enfrentam grande perseguição em todas as áreas da vida e os de origem muçulmana enfrentam muita hostilidade. São vistos como cidadãos de segunda classe, recebem empregos considerados inferiores e podem ser submetidos a trabalho forçado. Há igrejas cristãs, mas enfrentam severa perseguição na sociedade. Vamos orar? Para que os olhos dos habitantes de Faisalabad sejam abertos para o Evangelho de Jesus e para a salvação nele. Para que nossos irmãos em Faisalabad sejam protegidos e guardados por Deus, mas que também tenham ousadia e coragem para testemunhar do seu amor. Clame a Deus para que envie obreiros para a sua seara em Faisalabad. Que a igreja brasileira se levante em clamor por essa cidade. Ore para que até 2030, pelo menos 10% dos muçulmanos de Faisalabad venham a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Faisalabólicos de Faisalabólicos de Faisalabad